Então, dando continuidade aqui aos efeitos do Adobe Premiere, agora eu vou mostrar para vocês aqui a pastinha de Image Control, certo? Que é o controle de imagem. Então, o primeiro efeito que nós vamos ter aqui dentro desta pasta é o Black White, que é o preto e branco. Eu clicando aqui sobre o efeito e arrastando na minha composição, vocês podem perceber aqui que o nosso vídeo já ficou em preto e branco, certo? Este efeito não tem muito o que mexer nele, ok? É apenas a aplicação deste filtro Black e White na nossa composição. Eu vou apagar ele aqui com a tecla Del, certo? Agora eu vou mostrar para vocês aqui o próximo, que é o Color Balance RGB. Eu vou clicar e arrastar sobre ele e aqui também simplesmente você vai ter aí os painéis Red, Green, Blue, para você poder estar fazendo um destaque aí na sua composição. Se eu aumentar o Red, ele vai ficar com o tom mais vermelho, mais avermelhado, certo? Deixa eu voltar aqui em 100%. Deixa eu pôr aqui. Ok? Se eu aumentar o Green, ele vai esverdear a nossa composição, ok? E automaticamente, se eu correr aqui com o Blue, ele vai deixar a nossa composição mais azul. Então você pode trabalhar aí no balanço de cores através do RGB, ok? E depois logo embaixo nós vamos ter o Color Pass também, que ele funciona da seguinte maneira. Aqui nós vamos selecionar a cor que a gente deseja, certo? Vou colocar um rosa aqui. Então aqui eu escolhi o rosa e na similaridade aqui, conforme eu for arrastando, ele vai identificar aí as cores da nossa composição e vai cobrindo de maneira simples, ok? Se eu colocasse aqui um vermelho, por exemplo, olha lá, já ficou um pouco mais forte. Se eu fosse retirar, pode ver que ele vai mantendo os tons vermelhos, tons vermelhos, até ele ficar inteiro branco e preto, ok? E depois embaixo nós vamos ter aqui o Color Replace. Eu vou clicar e arrastar sobre ele, certo? Aqui também ele vai sobrepor essas cores, aqui conforme eu trabalhar aqui no painel de similaridade, certo? Então eu vou arrastar um pouco aqui, ó, para que vocês vejam. Vou colocar aqui um preto. Vou colocar um preto e vou arrastar, ó. Como vocês podem ver, o preto vai dominando aqui a tela, certo? Se eu colocasse aqui, por exemplo, um azul, seria a mesma coisa, certo? Ele vai identificar aí os tons mais vermelho, certo? Que aqui, se eu colocasse o preto aqui no caso, ó, ele identificaria os tons mais escuros. E você ia sobrepor a cor azul por cima, dependendo das cores que você escolher aqui. E também trabalhando aqui, ó, na similaridade, certo, pessoal? Agora, o último aqui, para finalizar desta pasta, eu vou ter o Gama Correction. Se eu arrastar ele aqui, que é a correção de Gama, ok? Vocês podem ver aí que deu um efeito muito mínimo sobre a nossa composição. Mas se eu clicar aqui e arrastar, ó, você pode ver que se eu arrastar para a esquerda, eu vou estar deixando o Gama totalmente claro da nossa imagem. E se eu arrastar aqui para o lado direito, eu vou estar deixando a Gama aí completamente escuro na nossa imagem, certo? Então, pessoal, aqui, o controle de imagem, o efeito de controle de imagem, são esses que vêm de padrão no Adobe Premiere. Eu já venho aí mostrando os próximos efeitos para vocês. Tchau, tchau, tchau.